Os dias para o agricultor piauiense não tem sido de vacas gordas, muito ao contrário. A safra no estado teve a pior perda dos últimos 30 anos. Segundo dados do IBGE, a estiagem afetou todos os produtos. Nós em janeiro fizemos um acompanhamento e naquele momento a gente previu uma produção de grãos de 3 milhões e 794 mil toneladas. Hoje no levantamento mais recente, esse de maio, aponta apenas para uma produção de 1 milhão e 431 mil toneladas. Ou seja, acima de 60% a nossa perda esse ano. Com uma produção bem abaixo do esperado e sem previsão de melhorias, o homem do campo já começa a recorrer aos carros-pipas. Outra saída é a perfuração de poços artesianos para amenizar a estiagem. Nós da FETAG, lamenta, é que todo ano nesse mês virou data básica da gente estar cobrando carro-pipa, a gente estar cobrando programas emergenciais. E nós defendemos, a FETAG defende, para os 224 municípios do estado do Piauí, é política de sustentabilidade, ou seja, políticas estruturantes para que as pessoas saiam dessa dependência, dessas políticas assistenciais e paliativas. Se tivesse programa de perfurar poços para ter água suficiente para o agricultor, isso já era uma saída porque onde há água, há vida. Esta agricultora do município de Curimatar lamenta a queda na produção e alerta para a elevação de preços. 90% da nossa produção foi totalmente perdida, porque o tempo certo da gente plantar lá naqueles municípios é novembro. E quando veio chover, foi em janeiro. Não uma chuva que desse tranquilidade para os agricultores estarem plantando naquele momento, porque em janeiro, para a gente, é uma época em que a gente já tem, às vezes, já está colhendo feijão. A essa altura, já tem feijão, o prato como a gente compra lá, já é 20 reais o prato. Nesse mês que nós estamos, em junho, imagine setembro, outubro ou novembro, como é que a gente vai estar a situação. A estimativa da produção de grãos caiu 62,26% em relação à previsão inicial. E os produtos mais afetados foram a soja, o milho, o arroz e o feijão. Este ano, a nossa produção vai, de certa forma, formar frustração. E agora esperar, naturalmente, que nos outros anos a gente não tenha essas intempérias, que venham a prejudicar a nossa agricultura. Porque, conforme já falamos, já está praticamente consolidada. E a nossa agricultura irrigada, que é mínima no Estado, representa em torno de 2, 3% apenas da nossa produção, portanto, não é expressiva em relação para a gente ter uma boa recuperação. Obrigado.